Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo tá muito doido, né? Pelo menos eu achei muito louco que essa mulher fala aí as denúncias que ela faz, que ela fala, que ela faz, né? Revelando, não sei nem aonde ela está nesse momento, em que país, né? Pra falar umas coisas dessas aí que ela falou. Precisa ter coragem, né? Vamos lá juntos assistir mais um vídeo. Recomendo vocês assistirem esse vídeo até o final, que vocês vão entender aí por que o Barbudinho tá querendo livrar o couro do amadurecido. Ela fazia parte, né? Da quadrilha. Então vocês já vão entender aí o que que tem por trás de todo esse esquema. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos ao vídeo. E disse pro João que o presidente Chavos tinha pedido uma intermediação pra o João fazer a campanha desde a eleição na Venezuela. O João aqui é o João Santana, marqueteiro do PT e do Lula. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo. A gente faria também a campanha de Haddad neste ano de 2012, né? Fizemos, né? Então o Lula com o Pedro Santana tá fazendo a campanha de Hugo Chávez. Hugo Chávez, eles eram um... Haddad, pra quem estiver se confundindo, é o Tachad, o atual ministro da Fazenda. Muito amigos. Muito amigos. Segundo o Lula, o Chávez pediu essa intermediação. Então, aí o João, a gente foi... O João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez. Ficou uma reunião lá em Caracas, só ainda em 2011, com o Zé Dirceu. Zé Dirceu. Que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o emba... Quem fazia o contato com o pessoal da Venezuela era o Zé Dirceu. Tá dizendo aqui a moça numa delação. Tá gravado. O embaixador, né, porque ele não era... Ele era embaixador. O embaixador Marciliano Avelaz, que é o nome dele, que a gente chama de Marcil, que era embaixador da Venezuela no Brasil. Era muito amigo Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram a primeira vez, foi João Santana, Zé Dirceu, o Marcil, que estava no Brasil. E também o Franklin Martins, que foi também convidado pra integrar a campanha. Franklin Martins, se vocês não lembrarem, era um dos principais comentaristas políticos da Rede Globo e que também, com um histórico de terrorista, de esquerda, mas um dos principais comentaristas políticos da Rede Globo até os anos de 2000 e pouco, quando depois ele foi pro governo do Lula pra cuidar das comunicações. Então, olha o tamanho. Essa turma maravilhosa, todos amigos muito próximos, indo pra Venezuela, do Hugo Chávez barra Maduro. Nessa primeira viagem, que inclusive tem um dado interessante, que o João, depois de casa comentando, que eles foram de jatinho pra Venezuela, um jatinho da Andrade de Jets. Foi escondizado pra que eles fossem de São Paulo a Caracas. Jatinho não pode. Conseguiu assim. Ele disse que ele conseguiu. Então, o João foi, fez a primeira reunião, que não estava o Chávez. O Chávez não estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Então, não fragilizá-lo, por causa da eleição. Então, assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era o Nicolas Maduro, que na época era o Chanceler da Venezuela, e com mais duas ou três pessoas do Núcleo de Jets. Você veio lá na Venezuela? Lá na Venezuela. E você estava? Não, a primeira vez eu não fui. O João foi só. E eu fui no Palácio de Miraflores, Santo Chávez dançava. E foi o Tago Maduro, que o João encontrou o Tago Maduro, ele, o Franco Martins, o Max, o embaixador, o Zé Disseu, e mais umas duas pessoas de lá, que são muito próximas. Ele é embaixador da Venezuela aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época. Hoje ele não é mais, eu acho. Hoje eu não venho lá, mas ele tem outro carro, não se importa. Então, fizeram uma reunião até. Era uma reunião política, para ver qual a disponibilidade. O Lula estava? Não, o Lula nunca funcionou nenhuma vez. O Lula fez um contato só com o João, e depois sempre perguntava como é que está a campanha, no decorrer da campanha que nós acabamos realmente fazendo. Voltou para o Brasil, e aí o João falou, eu aceitei fazer a campanha na Venezuela. Quase tive um ataque cardíaco também, porque era muita coisa daquele ano, o famoso ano que a gente fez quatro campanhas. Sim, eu sempre tive quatro. Quais foram as campanhas? A gente fez o início do ano dominicano, que acabou em maio, a eleição, mas em 2012 também. Na sequência, ele me damos com a tarde, a Lula e a Venezuela. A eleição foi em agosto, 31 de agosto. Então, entenda, todas as campanhas do PT e campanhas da Venezuela, e quem pagando a viagem, Andrade Gutierrez. Tem mais vídeo para passar? Passa o próximo vídeo, Bruno. Comenta no final. Na segunda reunião que eu tive já com o Maduro, sempre participava, e esses dois ministros, me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do chato. Quem falou isso? O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht ia pagar uma parte. A Odebrecht, eu só estou relembrando aqui, a Odebrecht, a mesma que pagava propina para o PT, Andrade Gutierrez, a mesma que pagava propina para o PT, ia pagar uma parte. Uma parte. E a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, você vê. E a outra parte eu pago aqui. Você paga aqui no Brasil. A outra parte é você paga aqui no Brasil. Sim, e o Frank Martins cobrou a parte dele. Eu nem me engano, tanto era, bem menos, porque a gente fazia tudo. E ele fez só a internet. Mas ele cobrou, eu acho, e se eu não me engano, foi 8 milhões de dólares, ou 10 milhões de dólares, a partir. Oito milhões de dólares. O Frank Martins, se eu não me engano, comprou 8 milhões de dólares. Eu sei disso por quê? Por quê? Quando a gente for acertar de receber dinheiro, o Maduro falou para mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro de dinheiro comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente. Eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago para você a sua parte, e eu pago a parte do Frank Martins. Na verdade, quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais, na parte administrativa, era a mulher dele. A Mônica Monteiro. A mulher dele. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então, o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro. Ele me pegava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria. Às vezes no Palácio de Miraflores. Às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá... Pegava dinheiro na chancelaria, no Palácio de Miraflores. Abre o cofre, pega o dinheiro e dá para a moça. Dinheiro vivo. Hora esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro. Ele entrega-se à mão dele malas de dinheiro. Várias. E você tinha receio lá na chancelaria? Tinha muito. Sabe o que ele fazia? Ele mandava me buscar com o carro dele, que estava blindado, com aquelas caminhonetes de... E aí? Rokeiro americano. Não sei o que é o nome de funkeiro americano. Sei lá, rapper americano. Com mais dois carros, um na frente e um atrás, me levava para a chancelaria, entrava para a garagem, os crianças subiam comigo para a sala dele, eu ficava lá esperando, falava muito com a cadeira do Maduro. Eles não têm o menor compromisso com o horário. Depois ele me chamava na sala dele, conversava um pouquinho com as caras de política, e depois eu me pegava o dinheiro. Ele próprio, não era mandado ninguém me pegar. Ele me pegava o dinheiro. Depois eu descia com a segurança dele, os seguranças, estava na minha garagem, e o carro estava de prazer me levar lá no cartão, de volta. Um carro no meio, dois carros, não tem jeito de fazer. Aí lá eu distribuía da Mônica Monteiro, que ela tinha uma coordenadora de produção dela que estava em Caracas, que estava lá. Era ela, então, o rapaz que era o diretor da parte da internet, que trabalhava com o Flanque, também inseria dinheiro na ETH. Então eu passava a parte da Mônica sempre e fazia os pagamentos. Era muito dinheiro? Era muito dinheiro. Era assim, as entregas variavam entre 500 mil dólares de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber 800 mil dólares de uma vez. O que você fazia para esses pagamentos? Eu chamava as pessoas que eu tinha que pagar, os fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, eu paguei. Praticamente não, eu paguei tudo por fora. Tudo sem... Eu paguei tudo por fora. Tudo por fora. Ainda mais na Venezuela, no mesmo país que não há. Você não comprava o segurança? Eu tinha segurança. Eu tinha segurança. A campanha toda tinha segurança, e eu tinha, eu andava, eu andava um carro pra mim, várias campanhas. Então eu ia, a gente ia, ficava dois dias, três dias, normalmente eu ia nessas datas que já estavam lá dentro da casa. Você encontrava o segurança? Vários. A minha casa, a casa que funcionava a produtora, uma casa grande no bairro, chamado bairro do Jockey Club, dentro do... Era praticamente dentro do Jockey Club, ela era cercada de segurança. Eu tinha uns oito seguranças. E às vezes eu levava, não pra essas... de dinheiro, mas às vezes eu andava com o meu motorista e não segurança no carro. Coisa que eu nunca fiz no Brasil, nunca a mim, mas lá eu andava com o motorista e não segurança e eu estava alugado, até pra ir almoçar. Eu morria de medo. Não é que eu não tinha medo, eu tinha um pavor do que poderia acontecer, mas eu ia fazendo. Eu ia tacando, entendeu? Eu recebi mais de dez milhões de dólares lá, com dinheiro, durante oito meses de trabalho. Quase nove meses de trabalho. A gente começou no início do ano, a gente começou isso em fevereiro, não sei, não me lembro bem, que a gente começou a montar. Eu já comecei a receber dinheiro. Então, assim, e aí, ao mesmo tempo, negociando com... Não negociando, porque já estava negociado, mas tendo encontros com o diretor da Odebrecht na Venezuela, o senhor Elzenando, o seu nome dele aqui, o sobrenome e o sobrenome, ele era diretor geral da Odebrecht na Venezuela, pra acertar os pagamentos da outra parte. A Odebrecht ficou com sete milhões de dólares pra pagar, e a Andrade ficou com cinco. Seria cinco da Andrade e sete da Odebrecht. Só pra deixar claro pra você que não entendeu, esses cinco milhões da Odebrecht, sete milhões da Odebrecht, que tudo iam usar, meio confuso, o que ia ser pra campanha do taxade, fracassada, e da campanha do Maduro, esse dinheiro era seu, era meu. Esse dinheiro é dinheiro de obra superfaturada, que ia pra Venezuela em, muitas vezes, não só dinheiro de obras de campanha, mas de obras superfaturadas na Venezuela, dinheiro que o BNDES mandava pra Venezuela. Quando eu digo que a Lava Jato foi um grande engodo na forma que ela condenou o Lula, onde ela serviu pra liberar o Lula pra ele estar vivendo o que ele está vivendo aí, é que aquela condenação mequetrefe desrespeitando o processo legal serviu pra mascarar todo o verdadeiro crime do Lula, que foi o financiamento das narcoditaduras da América Latina com o nosso dinheiro. E agora, na Argentina, também usou o nosso dinheiro pra tentar impedir que o Milley fosse eleito. Ora, o que foi o programa Mais Médicos, se não uma forma de subsidiar a ditadura comunista de Cuba, que estava quebrada antes dos Mais Médicos. Então, em vez de condenar o Lula pelo verdadeiro crime dele, pelos verdadeiros crimes que foram a usurpação completa da democracia, da república, do funcionamento da república, tanto no Mensalão primeiro, quanto no Petrolão e Lava Jato depois, com o financiamento das narcoditaduras na América do Sul. E tivemos situações parecidas na Bolívia, tivemos situações parecidas em Nicarágua e por aí vai. Esse dinheiro ao qual que essa senhora está ali dizendo ah, eram 500 mil dólares, 800 mil dólares, etc, etc, isso é a ponta do iceberg, isso é pra pagar os marqueteiros e, claro, pros companheiros também enriquecerem. Afinal, o dinheiro que está fora não está sujeito a tribunal de contas, ele pode ser lavado por uma empresa de fora com toda a facilidade do mundo. E é por isso que o amigão do Maduro foi o primeiro que botou a cara junto com o Partido dos Trabalhadores pra dizer que o sistema venezuelano eleitoral é seguro e inviolável. Tá aí. Dirceu parabeniza Maduro e diz que o sistema eleitoral da Venezuela é seguro e inviolável. Claro, são parceiros no crime. E esse homem dá entrevistas livremente, fala nas redes sociais como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nada acontecendo. Tá tudo certo. O Paulo Figueiredo não. O Paulo Figueiredo não pode ter redes sociais, que é perigosíssimo o Paulo Figueiredo ter redes sociais. Isso é ter shadow ban. Mas o Zé Dirceu não. O Zé Dirceu tem algum problema pra acessar as redes sociais dele? O homem que a gente tem a delação aqui dizendo que era o amigão do ditador da Venezuela que trabalhou o financiamento da ditadora da Venezuela com o dinheiro do PT desviado do nosso dinheiro do contribuinte. Eu não gosto desse termo contribuinte, eu gosto do pagador de impostos. Aí esse homem é o que bate no peito pra dizer seguro e inviolável. Igualzinho ao do Brasil. Os mesmos termos. É o mesmo homem que diz que o sistema do Brasil é seguro e inviolável e diz que o da Venezuela é seguro e inviolável. Logo, o sistema brasileiro é como o da Venezuela. E é tão como a Venezuela que agora o Maduro numa das cenas mais ridículas que eu vi nos últimos dias e olha que eu tenho visto bastante coisa ridícula que valide as suas eleições ao Supremo Tribunal da Venezuela não do Brasil. Mandaram mesmo. E aliás numa cena ridícula que parece uma daquelas novelas do SBT. A gente tem o vídeo, Bruno? ...ante esta sala electoral para introduzir como jefe de Estado presidente da República um recurso contencioso eleitoral em base a a Constituição a lei orgânica de processos eleitorais a lei orgânica do Tribunal Supremo de Justicia para que esta sala eleitoral se aboque de inmediato a revisar todo o processo eleitoral todo o evento eleitoral e pida ao Consejo Nacional Eleitoral todos os elementos de prueba do ataque cibernético pida todas as actas revisa todo o processo convoque a todos os candidatos presidenciales a todos os partidos políticos e lhe posso dizer que o gran polo patriótico e o Partido Socialista Unido de Venezuela que também represento está listo para consignar desta sala as originais das verdadeiras actas mesa por mesa quando seja requerida e deixo então em mano na sala eleitoral a resolução constitucional se parem a cara das pessoas tem como aumentar um pouquinho isso aí Bruno? a cara das pessoas é demais olha a cara da nossa é muito ridículo meu Deus do céu sabemos o compromisso que temos com a paz com a democracia com a patria e conta com que cumpliremos cabal e fielmente a Constituição e toda e cada uma das normas atinentes de nosso ordenamento jurídico para que o povo venezolano se sienta reivindicado e que pode haver na justicia venezolana a garantia de que seu voto e sua voluntade será respeitada o voto vai ser respeitado a paz e vencerá como dizia o libertador Simon Morioli vencerá a paz de frase paz democracia voto povo são só chavões sendo repetidos ou flatos vosses como o Alavo de Carvalho costumava dizer porque não tem significado é simplesmente um peido verbal sendo emitido e é tudo muito ridículo como aliás eu disse no último programa porque é a mesma história mas se torna ridículo porque o Maduro tenta reproduzir a conselho do Lula como a gente acabou de ver a narrativa sofisticada que o Lula tem mas com um grau de sofisticação muito mais baixo então é como se fossem os efeitos especiais de um episódio de Chaves não Chaves com Z mas Chaves com S aquele seriado que eu cresci assistindo então o filme é o mesmo a narrativa é a mesma é a que o Lula está falando para ele você precisa ter uma narrativa melhor mas você tem a produção americana das eleições americanas com aquele superprodução com toda a CNN com a Fox News envolvida com todo mundo que teve um padrão americano Hollywood de fraude a produção brasileira já teve um padrão meia boca aquele padrão projac bom pessoal é isso aí não esqueça de deixar o seu comentário e se ainda não for escrito ajuda a gente a crescer aqui na plataforma a gente já cresceu muito eu confesso que eu não imaginava um crescimento a esse nível em dois anos dois, três anos dois anos em dois anos alcançamos a marca histórica de 200 mil inscritos mais de 200 mil inscritos é é doideira para mim 200 mil 200 mil pessoas inscritas no meu canal tem hora assim eu fico fico viajando porque é difícil eu tenho outros canais e sei a dificuldade que é na maioria dos meus canais não chega nem na unha desse daqui em questão de inscritos e tem um tempo maior tem três anos esse tem apenas dois anos e a gente já conseguiu bater a marca histórica de 200 mil ah eu sonho com um milhão cara eu não eu estou tranquilo quanto a isso né eu não fico criando expectativas é nessas coisas aí porque são coisas que não vai afetar muito minha vida né mas ah você quer chegar óbvio que eu quero mas eu não fico aí naquela angústia aquela ansia ah um milhão um milhão estou tranquilo estou torcendo é para o nosso país para o nosso vizinho né Deus possa livrar eles porque nesse momento não tem ninguém que possa livrar eles né ou é Deus tocando no coração não dos dos caras lá mas no coração de alguém um general de alguém soldado que possa fazer ali é um discurso para esses caras sei lá que possa mudar a mente né porque precisa no fundo nós sabemos do que precisa é o que eles estão usando o que eles estão usando qual é a arma mais poderosa deles discurso então você precisa combater com o discurso precisaria ter alguém de coragem para trazer esse discurso e inflamar ele né primeiro ó no ouvidinho de um no ouvidinho do outro esse você gritar né e olha alguém me falou isso isso o que você acha aí ele vai lá alguém falou isso nunca fala que é você porque ali você está uma estratégia de guerra né uma guerra de informação está aí uma estratégia aí vai leva em um leva em outro leva em outro de repente alguém vai se levantar e liderar essa turma aí a trazer o país a uma normalidade porque ele não tem outra coisa não adianta a atla não adianta nada já vimos aí que não vai adiantar nada e que o barbudo vai defender com unhas e dentes porque ele é da mesma laia né faz parte da mesma quadrilha então o cara faz parte da quadrilha o que ele acha de motivo eu vou achar que ele não vai compactuar com o que aconteceu lá e nesse mesmo desse mesmo jeito o que vai me dizer que o que aconteceu lá não aconteceu aqui porque o negócio foi bem suspeito muito suspeito né mas muito só que não tão igual lá é aqui pelo menos as pesquisas indicavam o barbudinho né inclusive pesquisas até de direito indicavam o barbudinho mas no final diz que teve um avirado uma reviravolta as narrativas também endossaram né pessoas mudarem de ideia um lado só podia criar narrativa o outro lado não então fizeram muitas pessoas mudar de ideia eu lembro uma época o fundo da garganta menor aí a pessoa falava ó se pulando ganhar ele vai tirar o bolsa puta bolsa escola eu acho que na época o nome era isso se pulando ganhar ele vai tirar hein se pulando ganhar ele vai tirar então as pessoas ficavam endossando isso essa era a narrativa que colava todo mundo com medo de perder o bolsa acabava e continuava com o mesmo né o telinho Fernando Henrique fez mas que eu me lembro desse desse acontecimento aí eu me lembro se pulando ganhar vai tirar se pulando na verdade não foi só na época do Fernando Henrique né foi em todas porque era a narrativa que mais colava com os mais pobres mais bobinho né e hoje com toda essa tecnologia a gente tem muita gente boba imagina antigamente né gente o negócio era mais feio ainda era mais complicado ainda bomba que matou o chefe do Hamas estava escondida em sua casa há dois meses caramba você tá maluco infiltrado é só assim gente infiltrado não adianta falar que não tem infiltrado que tem para derrubar esse tipo de situação aí é só com pessoas infiltradas né inclusive o atentado que a gente viu recentemente aí podem falar o que quiser né cada um pensa o que quiser pensar esse cara não conseguiria agir sozinho como ele agiu o que quiser o que quiser que quiser o que quiser o que quiser